Comando Penteeli no Ritores Rússi, instituição pública no privado, discute medidas de prevenção do conflito e ambiente universitário. Superintendente Sefi Henrique da Costa relata o programa Visita Campus, a Tubele consencializa estudantes a cribe violência. Comando Penteeli, município dele, convoca encontro sexta-feira, nebelidera Rússi, comandante geral Penteeli, comissário Faustino da Costa Rússi, Universidade Público no privado, Sira, e a capital dele, onde discute o programa Visita Campus. Comandante Penteeli, município dele, superintendente Sefi Henrique da Costa relata o programa Visita Campus, nebel Penteeli, município dele, inicia, parte, ida, ato, consencializa, medida, prevenção, conflito para estudantes no serviço acadêmico, Sira. Nós sabemos que é um serviço acadêmico, também tem a polícia mensagem que é um serviço acadêmico, então, isso é um serviço acadêmico, com a Universidade Sira. E aí, nós temos um método de aproximação, para que a polícia, que é um serviço acadêmico para o campus, para que a polícia, que é um serviço acadêmico para a Universidade de Nian, para que a intenção, o mensagem é um serviço acadêmico para o Sira. Nós temos um serviço acadêmico para que a Sira, e nós temos um serviço acadêmico para que a Sira, e nós temos um serviço acadêmico para que a Sira e a família. Reitor Undil, José Belo, afirma, crimine B continua a acontecer, e a sociedade, também menos consciência não moral humana, não é desafiar entidades, o outro ato investe, o outro ato, a revolução mental. A revolução mental é importante, e agora precisamos ameaçar, e também a resolver, e também a seletão, e o outro ato, então, começamos a sociedade, sociedade de nome moderna, sociedade que vamos não para o ensa, para a solução, esse problema econômico resolve o problema, porque a revolução mental tem que precisar. Também a mental, agora, em comparação com a situação de Sira e Ouro, hoje, os estudantes de Sira e Ouro, e temos moral agora, mas o problema é tão drástico. E a discussão, o reitor Sira promete ato apoio ao programa Visita Campus, em Sihalau, no município de Sira e Ouro. O programa Visita Campus é segunda-feira, semana a dia. Almeiro Afonso e Domingos de Deus, em Sira e Domingos de Deus.